Olha só, essa causa pode ser impossível pra você, mas não é impossível pra Deus. Esse problema pode ser insolucionável pra você, mas não pra Deus. O cenário da tua vida tem se apresentado a você muitas vezes como impossível. Impossível de ser mudado, impossível de ser transformado, mas eu quero te dizer neste momento que esse cenário de impossibilidade é o ambiente perfeito, onde Deus vai operar um grande e extraordinário milagre. Lembra, grandes milagres acontecem nos cenários de maiores impossibilidades. Vai ser nesse cenário aí, nesse cenário da tua vida, que um grande milagre vai acontecer e um grande testemunho será contado. Se você crê, toma posse, confirma nos comentários com teu amém.